Peixe bom, hein? Apertar um pouco a frição Vamos trabalhar ele Ó Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês Bora lá para mais um vídeo do nosso canal Primeiramente gostaria de agradecer a todos pela presença aí Por assistirem os nossos vídeos aí Muito obrigado mesmo, viu pessoal? Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Tá ajudando a gente aí, tá mostrando para o YouTube Que vocês gostam do conteúdo A pescaria de hoje aqui, pessoal Vai ser no costão aqui da Praia Vermelha do Norte Um lugar já conhecido aí, né? Vamos ver se sai um sargo aí Um pampa, algum peixinho bom aí Umas marimbá Vamos ver o que vai sair aí, né pessoal? A pescaria sempre é uma surpresa, né? Por isso que eu sempre digo Só pega peixe quem pesca Linha na água Pode sair qualquer coisa Peixe grande, peixe pequeno, né? Qualquer tipo de peixe É isso aí, pessoal Muito obrigado mesmo a todos E acompanha o vídeo aí Que hoje o vídeo vai ser bom, hein? Primeiramente vamos pegar uma ziska ali embaixo Vou estar mostrando para vocês ali, ó Pegando sururu Um ouriço Um marisco Alguma coisa aqui Eu vou descer lá embaixo Lá nas pedras Vou estar mostrando para vocês Valeu, pessoal! Sei lá, ver se a gente pega uma ziska Tomar cuidado Tá perigoso, ó Agora a amarela vai dar uma acalmada Vai dar tempo de pegar uma isca lá Vamos ver Aí, pessoal, ó Sururu, ó Vou pegar aqui Fica de olho lá, ó Ó lá, tô falando para vocês, ó Têmfen de olho Têmfen saber Tá perigoso Têmfenbe Um avista Têmfenbe Têmfenbob E aí pessoal, vou lá pescar com esses aqui ó, ó, viu ó, que o mar veio aqui ó, vou pescar com esses aqui que eu já peguei ó, depois a gente volta aí, olha que der mais uma acalmada na maré, pegar mais isca, tem ouriço ali, tem marisco, mas agora tá difícil. E aí pessoal, ó, peguei o sururu lá né, agora vamos abrir ele pra iscar, vamos ver se sai algum sargo aí hein, aí ó. E aí pessoal, ó. Vou pôr no iscador agora, vamos pôr no anzol, vamos pôr no anzol. E aí pessoal, ó, escadinha ó, bora lá, arremessar e ver o que que sai. Olha lá ó. E aí pronto, a linha tá na água, agora é só aguardar, vamos ver o que vai bater aí pessoal. Pôr pessoal, peixe aí hein. Ó, ó lá ó, quem que vem lá ó. E aí pessoal, uma cocorroca pequenininha ó, vamos liberar ela, é um bom sinal né. Olha lá ó, vai voar. Saiu um peixe aí pessoal, olha lá ó. Peixinho bom ó, baratinho, barbudo hein. Olha o tamanho da baratinho pessoal. Ó. Coisa linda aí pessoal. Vamos tirar ela aqui ó. Opa, já até saiu, olha lá. Opa, a linha roscou. Olha aí pessoal, baratinho bonita. Ó. Coisa linda aí pessoal. Ó. Uhul. Hehehe. Aí ó. Bora lá. Bora pra pescareia pessoal. Pega peixe quem pesca hein. Ó. Levou pro inroço. Ó. Ó. Aí, pesca na costeira é isso aí ó. Já é o segundo anzol que eu perco já. Tem que vir preparado. Perde mesmo o anzol. Perde bastante viu pessoal. Olha aí ó. Quebrou a linha lá né. Roscou na pedra não tem jeito. Vamos amarrar a outra aqui pessoal. Aí pessoal, esquema que eu uso na costeira ó. Esse aqui ó. Chumbo de 30 gramas. 35 gramas. Estorcedorzinho. Uma linha de full carbon. 20 libras. Mais ou menos uns 50 centímetros aí. E um anzol número 8. Maro Seigo número 8. E vou escar o sururu. Né. Que pegamos lá. Esse aqui já é o terceiro anzol né. Já perdi dois. Bora lá. Pescaria na costeira é assim mesmo pessoal. Peixe bom hein. Apertar um pouco a frição. Vamos trabalhar ele. Ó. Peixe bom pessoal. Ó. Tá ali ó. É grande hein. Não cortar a linha nas pedras tá bom. Vamos tentar subir ele. Espero que não corte a linha pessoal. Olha lá o tamanho do sargo pessoal. Pessoal. Agora vai vir a onda. Eu vou conseguir puxar ele mais pessoal. Olha lá o tamanho do sargo pessoal. Tá só no beicinho pessoal. Olha o tamanho pessoal. Uhul. Pessoal. Olha que monstro. Ó. Não é pequeno não pessoal. Um palmo de largura. Quase dois palmos. Ó. Olha aqui pessoal. Opa. Calma. Dá uma olhada no anzol pessoal. Tá dando pra ver aí. Coisa linda pessoal. Que emoção ó. Uhul. Ó. Tirar o anzol da boca dele aqui. E aí. Pegar o alicate. Aí pessoal. Coisa linda mesmo. Pessoal. Que delícia pegar. Que bruto. Que briga. Pessoal. Pessoal. Dá uma olhada. Que coisa linda pessoal. Ó. Ó. Tamanho da minha mão pessoal. Tem 23 centímetros. Minha mão pessoal. Ó. Coisa linda pessoal. Deixa o seu like. E se inscreva no canal. Esse merece hein pessoal. Vambora. Vamos pescar. Vamos pescar que eles estão por aí. Tá vendo ó. A gente perde um anzol. Mas também a recompensa vem ó. Vamos guardar ele aqui. Ó pessoal. Dentro do balto nem cabe quase. Obrigado. Ó. Saiu um pampo aí ó. Ó. Pá. Calma aí rapaz. Maré jogou a linha tão perto da pedra aqui. A hora que pegou ele que. Deu nem tempo de eu ligar a câmera já. Opa. Ó lá. Opa. Ainda bem que ficou ali hein pessoal. Vou mostrar pra você. Pega aí. Aí pessoal ó. Calma aí rapaz. Vou soltar o C já. Pampinho galhudo aí ó. Coisa mais linda hein pessoal. Ó. Vamos liberar ele lá. Ó. Foi boa pessoal. Ó. Vira um peixe aí hein. Ó. Brigando hein. Vamos ver o que vem vindo aí. Ó lá pessoal. Outro pampo hein. Ah. Esse aqui é um charelete ó. Ó. Aí ó. 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 Viu aí esse sangue ó. Machucou a guerra. O anzol já ó. Sangrou muito. Vai morrer. Se soltar vai morrer. Vamos levar ele pro frito. Né. Que assim aproveita. É bonitinho pessoal. O tamanzinho dele ó. Ó. Quase um pau ó. Pessoal. Você vai mais um peixinho aí. Olha lá ó. Ó. Quase um pampinho galhudo aí hein pessoal. Ó. Ó. Bem no B5. Ó. Você até escapou. Falei. Opa. Aí pessoal ó. Coisa linda hein. Pampinho galhudo ó. Vamos liberar ele. Vai crescer vai. Ó. Calma. Uh. Ha. Aí pessoal. Vamos liberar ele lá ó. Uh. Foi boa. 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 Boa pessoal. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos por ter assistido. Né. A pescaria de hoje foi aqui na Praia Vermelha do Norte. Saiu um sargão bonito hein pessoal. Deve ser dado uns dois quilos ou mais hein. Pixe é grande hein. Né. Foi bonita a briga. Saiu o pampo aí. Saiu o xarelete. Saiu os peixinhos aí né pessoal. Pescaria boa né. Graças a Deus deu tudo certo. Valeu. Tamo junto pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.